Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa aqui, faixinha de bebê, com esse lacinho bem simples, facinho. Espero muito que vocês gostem, vamos sair daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar a fita número 9, número 2, uma faixinha de meia de seda, essa faixinha aqui, e esses pomponzinhos aqui, que é pompom de tecido, linha e agulha, cola quente, tesoura e um isqueiro. O isqueiro é pra selar aqui as pontinhas, mas eu já fiz isso, já selei as pontinhas. Eu vou usar dois pedaços de fita, número 9, ó, um tem 20 centímetros, número 9, e o outro tem 18 centímetros. Eu vou fazer só isso aqui, ó, eu vou vir aqui no meio, ó, e eu vou marcar a fita aqui no meio. Ó, eu marquei aqui no meio, ó, aí eu vou vir aqui. Mais ou menos meio centímetro aqui. Aqui nesse lado também, mais ou menos meio centímetro. Vou fazer a mesma coisa com esse outro pedaço, ó, mesma coisa. Vem aqui, vou marcar. Marquei o meio, aqui eu vou trazer aqui mais ou menos meio centímetro, porque é só um pedacinho, ó, gente, um pedacinho só. Cola aqui, venho aqui nesse outro lado e faço a mesma coisa, ó. Dá uma coladinha aqui, pronto, os dois iguais. Ó, eu vou pegar o pedaço maior. Esse aqui é o maior, esse aqui é o menor. Eu vou colocar aqui, ó, marcação com marcação. Ó, tudo certinho. Vou pular assim, não vou ficar torto. Eu vou até colocar aqui um alfinete pra não sair do lugar. Ó, marcação. Com marcação, vou pegar esse. Vou trazer também aqui, ó, marcação com marcação. Pega um alfinete. E vou trazer aqui, ó. Ó. Tá? Fica certinho, tudo certinho. E agora é só alinhavar. Vou pegar a minha agulha. E vou alinhavar aqui. Já faço os dois de uma vez só. Olha que lindo que fica. Olha. Vou fazer aqui, ó. Ó, agora eu vou só fazer ali um arremate aqui. Passo por dentro da laçadinha. Mais uma vez. Passo por dentro. Agora é só cortar a minha linha, ó. Olha só que fofura. Vou pegar a minha faixinha de meia de seda aqui. Ó, tá assim. Vou virar o lado e vou colar aqui. Vou passar um pouquinho de cola. Vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola novamente. Pego a minha fitinha número dois pra fazer aqui o acabamento. E eu vou finalizar aqui na parte de cima, porque eu vou colar os pomponzinhos aqui. Então, eu vou cortar a fita aqui mesmo, ó. Agora eu vou pegar os pomponzinhos e vou colar... Vou colar aqui. E vou colar o outro aqui. E o outro aqui. E um nesse cantinho, ó. E vou colar o outro aqui. Fiz também esse branco, ó. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.